Ah pessoal, hoje dia diferente, filmagem diferente, para quem não conhece, eu sou o PG aqui do canal Espaço Pesca, hoje nós estamos aqui no Tacamuro Sportfisher, pessoal, dá uma olhada, vocês já viram a plaquinha aí, estamos chegando, vamos encontrar o nosso amigo Benatão e o Fábio, proprietário do pesqueiro, bater umas risquinhas aí de superfície, uns pluguezinhos de meia água também, bater uns sapinhos aí, uns frog, e tentar um monte de coisa aí, vamos ver se a gente consegue levantar uns peixinhos, vamos ver se o peixe está ativo hoje, fazer uns vídeos aí diferentes para vocês, vamos ver se a gente pega umas traíras, uns tucunarés, depois tentar mais para frente também fazer as pescarias de tilápia, bora lá, vamos lá. Ah, meus garotos, vocês já estão aí, atostos, né? Show de bola, show de bola. E aí, Fabião? Beleza? Sai de boa, meu garoto? Tá, beleza, tranquilo. Ô, Benatão! O homem das iscas customizadas. Vamos lá, vocês já estão com os materiais preparados para a gente arredontar? Já está tudo preparado. É só eu que estou atrasado mesmo, né? Benatão, dá um oi para a galera lá em casa. Fala, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Espaço Pesca. Vamos tentar aqui na casa desse rapazinho aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Fabio Hart com vocês. Bem-vindo aí à nossa casa aí. O que nós vamos pescar hoje, Fabião? Gente, eu acho que assim, o que está mais ativo aparentemente é a traíra, mas o tucunaré está lá, né? Vai que de repente dá uma sorte e a gente pegar o tucunaré, né? Entendeu? Tucunaré é traíra, que mais? Pode ter matrinchã e pode às vezes engatar uma tilápia pequenininha assim, uma tilapinha, né? Os pacu também tem lá, né? Então a gente pode ter essa brincadeira aí. Tem aquela matrinchã enorme lá, que eu peguei mais. Ah, vamos ver. Quem sabe de repente se é a matrinchã das antigas ali que tem. Tá com a tatuagem escrita Benatti, né? É. Que era assim, né? Tá com o coraçãozinho do Benatti. Ele customizou a matrinchã. A matrinchã é o velho. Ela foi com os papos. Vamos lá, pessoal. Vamos começar a bater isca. Bora, bora, bora. Vamos ver. Agora, pessoal, vou trocar o equipamento, mas antes, eu vou encher a barriga um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu vou pedir a especialidade. O Fábio falou assim, que aqui tem um pastel de tilápia. Isso mesmo, você ouviu. Pastel de tilápia especial. Dá uma olhada, pessoal. Olha como vem. Olha que cabrinho. Dá uma olhada, olha como vem. Pequenininho, né? Olha só o tamanho disso. Pastel de tilápia. Uma massa bem sequinha. Acho que isso aqui vai estar bom demais da conta. Deixa eu cortar um pedaço pra vocês verem aqui, ó. Olha só. Pastel de tilápia, pessoal. A massa é maravilhosa. Pastel de feira, meu. Muito bom. Já comeu, meu? Então, já sei o que eu tinha que tirar a mesa. Vários. É bom? Ótimo. Ótimo. Eu sei o que você quer. Agora eu vou comer um pedacinho de tilápia aqui, ó. Não é bom? É bom. Como esse pastel de beijo, será que combina? É sensacional. É sensacional. Porque eles fazem atirar pra sequinha. Só. Nós vamos comer. Daqui a pouco a gente vai pescar. Dá um zoom ali, ó. Vamos pescar com a Midori e com a Icaria. Eu vou pegar com a Midori. Com os minetinhos novos aí, da Tyson, tá? Eu vou pegar com a Midori, esse X, Midori X, esse verde, né? Não vou pescar com a Icaria. Mas eu mesmo, o Linete, muda aí a questão de quantidade de enrolamento. Agora nós vamos comer aqui. Vou dar uma folga pra Ana, porque ela vai pedir um pastelzinho pra ela também. E a gente volta já, já. O pesqueiro Tacamores Sport Fish. Só que nós estamos no lago agora de iscas naturais. Dá um ligo no lago aqui, ó, pra você ver. Nós vamos fazer aqui, ó. Dá um olha aí, Fábio. Nóis. Olha o tamanho dos peixes nadando ali já, ó. Eu joguei a vara uma vez, só pra ver como é que... Como é que tava de peixe. Tá batendo um peixe atrás do outro. O pessoal lá tira um atrás do outro. Nós vamos começar agora. O Fábio tá fazendo uma servida ali pra nós. Mostra pra eles, Fábio, como é que faz a servida. Ah, coisa simples, né? Pega... O que a gente chama essa daqui é uma colher. Pega só um pouquinho de boabinho, não muito, né? Uma quantidade aí de seis, dez bolinhas. E sem fazer muita força, só isso aqui, ó. É, essa ela não... A vantagem, ela cai agrupada. Ela não disparça, né? Você vai dar uma mancha preta ali, ó. Essa é a avalar. Tentamos, costa de me dar a avalar. Tá vendo? Ah, já comeu. Aí o que que nós fizemos aqui, pessoal? Nós fizemos uma vantagem bem, sim. Pode tornar, né, Fábio? Isso. Boinha. Boinha. Com peso de arremesso. Chicotinho. Essa outra boia a gente chama de cagueta, né? Porque ela denuncia o peixe. Boinha de apoio. Essa boia afundou, você já pode fisgar. E aqui na ponta, a gente coloca aqui a raçãozinha. Pode usar o próprio boabinho. E essa azulzinha, qual é o nome, Fábio? Essa a gente chama de furadinha. Só que ela tá não caindo aqui, né? Não achar que a coelha dá um pulo. Ah, tá. Beba, Bebê. Deixa eu botar mais um aqui. Vou arremessar lá. Vamos ver se a gente consegue ter sorte. Vou mostrar pra vocês uma pescaria. Vou mostrar pra vocês uma pescaria diferente hoje. Tá vendo? PG no pesqueiro, hein? Olha só. Eu puxo um pouquinho. Aonde tá sendo? E aguardar. Aguardar. A gente vai tirar o outro. Vai bater, ó. Vê, ó. Os peixes nadam ali, ó. Vai bater na baía. Ela puxou. Ela puxou. Já puxou. Já puxou lá. Isso é rápido. Isso é rápido. Vê que ela começou a afundar. Ela se levantava. Ela falou, não. Tá quente. Você estava fazendo mentira por fazer, ó. Mas não, perdi o tempo. Tá quente. Não dá nem tempo, né, menino? Será que eu peguei? Eu vou tirar. Aqui. Tá sentindo de tirar. Ó. Tá sentindo de tirar. Menininha. E agora que ela resolveu brigar, você vê? É, agora que ela quis brigar, na verdade ela falou assim, ó, com o PTG que tem problema, não vou nem brigar pra poder ficar bem bonitinho no vídeo. Entrou muito? Não, tá aqui na ponta, tá até com ração aqui, na boca. Na boca? É. Tô tentando tirar aqui, então não é. Ajudiamos o peixe. Aí, aí. Vamos vacinar pra você que você deu o que fez o lecá. Saiu até com raíscas junto, ó. Eu já vou pegar mais uma. O Fábio vai devolver o peixe, a Aninha vai mostrar e devolver, eu já vou pegar uma. Não deu nem tempo, Fábio. Deu o quê? Três segundos? Joguei lá e... Três segundos. Vamos pra água. Já foi. Não deu o quê? Três segundos, já bateu o peixe. Rápido, rápido, rápido. Eu vou pegar mais um, depois eu vou filmar. Olha lá. Já afundou. Já afundou. Não deu nem tempo, eu tava olhando pra Aninha, eu ia falar pra ela que não vai pegar. Tá batendo agora. Já afundou. É, só toma cuidado com o teto. Só, já afundou, né? Se você quer pescaria produtiva, vem pra cá, ó. Taca molho e suporte nisso. Ó, essa é a reversa, conta até dez e você já tá batendo. Às vezes nem até dez. Esse aqui não deu nem tempo, nem dez. Pôr tempo de eu jogar e sentar. Quando eu sentei, já tava batendo. Dessa vez eu não vôo nem sentar, por causa de pé. É, às vezes o pessoal pesca até em pé, porque é mais rápido, né? Não dá tempo de sentar, né? Não dá nem tempo de falar. É bom, hein? Deixa tomar linha lá perto? Nossa, peixe bom, hein? Peixe bom, hein? Que peixe que é? Tamba. É? Tá com cara de tamba. Deixa mais aberto, deixa mais fechado? Tá bom, tá bom. Tem que deixar o suficiente que a linha aguenta, né? Tem que ver se a linha aguenta. O rosol é bom, mas a linha... A linha que a gente fica preocupado maior é principalmente na... No líder, naquela ponta da linha, né? É uma linha bem fina, né? Eu não tô com o líder muito forte, não. Não, a ponta da linha que eu tô usando é uma linha 0,30. É bem fininha. Deixa ele cansar, não vou brigar com ele, não. Eu tenho a tarde toda que eu vou brigar com ele. E você viu que você pisgou, ele já correu e subiu lá na frente. Sim. Isso aí tomando ele igual a doido. Normalmente é peixe bom. E aí eu comecei a tomar linha de novo. Aqui, ó. Não. Não dá nada. Tá querendo brigar. Tá vendo aí, ó? Quem disse que o peixe não sabe pegar peixe no pesquiro? Mas aqui é fácil também, né, Fábio? Aqui também é mole, né? Ah, né? É dia, né? Não vou falar que é 100% todo dia, porque a natureza manda, né? Quando a natureza fala, não, ninguém vai pegar nada. Não pega mesmo, mas em dias normais é muito bom. Aí, Fábio, ó. Vai tomar mais um, assim, né? Saiu vazado, sobando um lingotão. Carreirado, amor, aí. Já tem o peixe, ó. Vai tomando linha de novo. Vai embora. A gente começa a ver a qualidade, né, Claudio? Ó, vai embora. Toma mais um, maratona. Toma mais. Já no... É, fazendo festa, né? A gente sabe que é isso, é um chubá. Ó, vai embora. Ó, vai embora. Tô com sorte, então, Fábio. Segundo, terceiro arremesso, eu bati um peixe desse tamanho, ó. Aí, ó. Uma vestida d'água, aí, ó. Vai embora, gente, ó. Aí, ó. Olha só. Praticamente, o primeiro arremesso já sai uma tilápia boa, né? Pois é. E agora é que ela sai e sai. É o quarto arremesso que eu dou. É, eu peguei um peixe, perdi um. O outro eu vacilei e quase quebrou o teto. Tá, parado? E esse aqui eu peguei esse aqui. Porque a gente vai descobrir já já o que é. Vai querer tomar linha de novo. Esse peixe não se entrega fácil, né? Ó. Tomando, amigo. Por favor, dá uma olhada, ó. Você quer ver? Eu vou me ver te cantar assim, ó. Vem aqui, ó. Tacamolho Sport Fish. Converse com o meu amigo Fábio. Fábio, fala o telefone, pessoal. Telefone para contato aqui, normalmente, pelo WhatsApp, né? É o 9... 011, lógico, né? 011-99718-7226. E toma a linha, hein? E tá tomando linha. Oi? É. Foi lá para o outro lado do lado. Vou acabar enroscando a linha dos outros. Picho doido, né? Chegou até aqui. Voltou lá para o meio do lado. Ó. Ó. É que eu não gosto de tirar cabo de guerra com o peixe. Nem aconselho ninguém a fazer isso. Você acaba perdido. Deixa o peixe cansado. Ah, sempre. Ainda mais com o tamanho daquele anzolzinho ali, né? A linha fina, anzol fino. Tudo tende a... E o pessoal que nunca pescou, sabe? Chegar aqui, te procurar, você auxilia. Tranquilo. Faz assim, conversado. Sempre, sempre. Então, pessoal, não tem segredo. Vem para cá. Esporte. É, Takamoros Sport Fishing. Você tem dois lagos aqui. Né? Estou fazendo agora no lago de isca natural aqui, ó. Mas já, já. Mais tarde. Estou esperando só esse sol dar uma baixada. Nós vamos fazer uma pescaria com iscas artificiais. Né, Fábio? Aproveita. Já fala, pessoal. Tem um lago só para iscas artificiais. Isso, a gente tem um lago que é o lago de cima, Lago 1, né? Que a gente chama, né? Que é o lago de iscas artificiais. A gente tem traíra. Tem muita traíra. Isso aí é padrão, né? Tanto que ele leva o logo do nome do pesqueiro, que é uma traíra, né? Tem muita. E aí, a gente acabou introduzindo o tucunaré. Eu coloquei o tucunaré azul. E eu também coloquei os alevinos de amarelo, que já estão crescendo. Estou com mais ou menos 10 centímetros. O azul já saiu um de 48 centímetros. Você não vai usar um pouco, seu tamanho pouco? Aí não para de tomar linha, né? Não. O bicho é dramático. E não está tão aberto, não, viu, pessoal? Eu fechei um pouco. Mesmo assim, vai embora. Ó. É bom. Aí. E é isso que o pessoal gosta, né? O pessoal gosta dessa briga. E aí você está com um conjunto, você vê, equilibrado. Está uma vara... Não tenho nem o que falar, né? Essa vara Midori aí. Essa vara Midori é muito boa, né? Tenho o que falar, né? O conjuntinho aí está sensacional, né? Esse é um conjunto extremamente equilibrado, né? Esse aqui é um Midori 1000, né? Um Midori X, um Minete 1000. Super leve, parrudo, aguenta o tranco, né, Fábio? Aguenta, aguenta. E aí você tem aqui... Ela está indo muito focada no cabelo, né? Não tem que encostar nesse palco, né? Não mostra não, meu filho. Não sei o que que é, bom Deus. Eu estou aqui também, com linha 0, 20... Ó, vai tomar linha de novo, vai embora. Vai embora. Se ela for lá para a dragazinha, ela lascou, né? Vendilador lá. É, o duro é lá. É, não vai falar não. É a proteção deles, né? Todos os peixes, você sabe que quando você fisga, ele vai buscar... Não, não vai não, não vem para cá, não vai não. Ele vai buscar o lugar para fugir, né? Não, não, não vai não. Vem para cá. Se for para lá, vou perder o peixe. Calura! Calura! Ah, tu deu o azar de engatar logo de cá, assim, praticamente de cara uma encrenca grande. É, não, mas eu vou trazer ele. É só ter um pouquinho de sorte, não deixa ele enroscar. Ah, não vem para cá. Eu estou sentindo, está raspando o meu na hélice. Na pata lá. Ah, mas eu vou até lá, vou tirar esse peixe. Ah, é difícil, senão... Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aí, tá aí, tá aí. Ele tem que enroscar em algum lugar, hein? É. Tá. Ele buscou alguma coisa para enroscar. Olha. Ele tem que enroscar. Olha aí, que ganado. Que ele sabe, né? O peixe, ele é esperto. Ele... Ele está na linha, não? Tá. Eu vou deixar ele mais solto, ok? Só para ele querer sair. Tem que enroscar. Virei, mano. Caramba, ele enroscou algum lugar que eu não faço nem o dedo. É um peixe. O peixe, meu. Rapaz, sim, né? Ele está enroscado mesmo. Não. Um peito de madeira... Aí você tem que ver. Ele está perto, porque o chicote é curto, né? É. O chicote é curtinho. Ele está bem... ...deio me fofalzinho. O peixinho é difícil, ele é espécieiro. Ele colocou algum lugar aí, ele colocou. Ele não enganou, não enganou. Ele deixou o anzol e foi embora. E aquela coisa, como a gente é... Não, está aqui, está aqui. Está na linha? Está. Está na linha, cara. Espera aqui, agora ele saiu. Agora ele saiu. Agora ele saiu. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Ele foi no mesmo enrospe. Que danado. Que peixe danado. Rapaz, você tem um peixe que dá aula pra eles? Olha, ele foi no mesmo enrospe. Especialista em escapar. Pois é. Ele vai sair daí. Deixa ele sair. Eu tive sorte uma vez. De repente eu tenho sorte e ele sai de novo. Quem sabe. Olha, ele foi no mesmo enrospe. Espertinho esse peixe aí, viu? Espertinho ele. Mas eu sou paciente. De repente, se ele soltar, eu trago ele. Ou será que ele foi naquele pouco agora? Não. A boia tá aqui, ó. A boia tá aqui, tá vendo? Tá muito longe pra o chicote tá até lá. Tem alguma tela, alguma coisa ali. Vou dar de novo. Vou dar de novo. O chicote tá lá e o outro ele tá lá. Ele é esperto. Ele espera e eu... Ele é tão bom, mano. Não é bom, mano. Ele é esperto. Ele espera eu... Eu afrouxar total, pra ele... Rapaz, eu perdi uma encrenca mesmo. E não adianta você tirar cabo de guerra com um peixe desses, você perde, você vê que a diferença é o seguinte né, lá quando você está pescando o canal você liga o elétrico para ir atrás para soltar o peixe, aqui o elétrico é a perna, sai correndo, o peixe não cansa não, anda bom, deu para ver a cauda dele, peixe bom, eu vou pegar esse, se eu tiver um pouquinho de sorte e um pouquinho de técnica, aí eu vou filmar você, quero ver você pegar um maior que esse. Peixe forte e pesado né, pesado, peixe que briga pesado né. Tchau. 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 Tchau, tá vendo? Está vendo? Meu Deus do céu, acho que ele olha... Ah, ele já conhece tua camiseta, Fábio. É. Ele olha para tua camiseta e fala assim, não não, não deixa eu correr que esse cara aí vai me pegar numa rede. Olha lá. Nossa. Então. Tchau. 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 Toma ali, Andy. Tchau. Tem um peixe bonitinho. Lá vai ele de novo, passear com a minha isca. Lá vai ele, olha, dessa vez ele correu um pouco mais. E vai embora, né? Vai embora. Acho que ele vai lá naquela, tá vendo aquela mesinha, aquela cadeirinha? Ele vai sentar um pouco lá para descansar. Tem uma mesinha, uma cadeirinha lá, ele tá indo lá. Ele vai lá sentar para descansar. Com certeza. Ele vai falar, não. Aí eu não vou, deixa eu descansar um pouco aqui e depois vocês me levam. Ele tá cansado já. Tá começando a querer se entregar. Mas é normal, o peixe é assim mesmo. A única coisa que eu falo, pessoal, briga com peixe é briga com peixe. Não importa o peixe. É mais pesada, é mais rápida. Nunca tire cabo de guerra com o peixe. Você vai perder. Você vai perder porque vai estourar. Alguma coisa vai dar errado. Normalmente ainda mais uns peixes desse porte aí, eles têm dentição, né? Cara, é uma coisa que eu fico muito preocupado. Porque ele já correu para lá e já raspou, já raspou, já raspou. Não sei como não cortou a linha. Vou ser sincero. Mas tem que ter um pouco de sorte também, né? Claro. Não, nada indica que a gente vai conseguir tirar. Por enquanto não tiramos ainda. Não tirou, né? Vamos ver. De repente, né? Tomara. Mas deu para ver já o peixe, cara. Que é uma coisa legal que a gente já viu, né? É. Você viu? Também tem uma coisa, né, Fábio? Eu estou trabalhando ele bem solto. Quer tomar linha? Toma linha. Vai embora. Deixa cansar. Demora mais tempo? Demora mais tempo. Mas pelo menos você se diverte mais. Olha, vai tomar linha de novo. Vai e vai embora. Vai passear, vai. Tchau. Vai para a cama. Vai levar a boia para passear e a isca para passar aí, né? Você vê? Mas ele já está começando a tomar menos. Olha. Está começando a cansar. Ele vai sair exausto, né? Aí eu vou preparar a vara. A linha vai jogar. Aí a linha pega um maior que esse, né? Eu quero ver. Eu quero ver ela aqui. Com o braço doendo. E dói, né? O braço de uma hora que o braço... Olha, eu estou tomando linha de novo. Rapaz, eu achei que você estava cansado. Você já está tomando linha tudo isso de novo. Ele está tomando menos agora, né? Antes ele tomava e ia até lá no meio. Eu até achei que iria começar a rostar na linha do dia, sabe? Vem para cá, vem. O povo está louco para te ver aqui em casa. Vai, vem. Vem para cá, vem, vem para cá, meu filho. Vai, vai e bora de novo. Rapaz. Pô, esse molendete tem um gritinho bonitinho, né? Quando toma linha, né? Olha, o som dele é bonito. Olha, o som dele é bonito. Esse molendete é fantástico, hein, cara? Levinho. Conjuntinho leve. Facilita, né? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Segura, vai lá. O bom é que eu estou vendo se parece que tem um outro anzol aqui na boca dela. Se tiver já tira, né? Tem não, acho que não. Ou já cicatrizou dentro do corpo dela. O bom do que a gente fala, né? Olha a linha fina, muito fina. Já está puída aqui, olha. Tem que trocar. Vamos ao anzol sem farpa. Pois é. Isso que é legal, tá verdade? O anzol sem farpa ela não enrosca e fica fácil de tirar. Mesmo sem farpa, você viu? E você viu a briga e ele segurou. É. E vai para os braços, mano. Vamos soltar o bichão? Estamos judiando? Você sabe se é macho ou fêmea? Não. Normalmente eles são peixes que não tem essa... Tem que soltar fazendo? Isso. Devagarzinho assim você põe... Isso. E foi. Olha lá. Foi embora. É, estava bem ainda, viu? Estava não, estava bem. Top, hein, cara? Não deu nem tempo de colocar a câmba, pessoal. Estou pegando mais um câmba. Eu joguei. Não sei se é câmba. Vamos ver o que que é, né? Pode ser pacu. Um. 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 Eu coloquei a isca. Eu joguei. Aí ela foi ligar. Aí ela foi ligar a câmera e já fundou. Isso aí levantou. Aqui é frenético, pessoal. Olha. Ele deu um anzol. Deve ser um pacu. Eu quero ir lá para o lago de cima, fazer pescaria com iscas artificiais para vocês. Mostrar aqui. Os dois lagos é bom. Aqui. Devam. Sete. Oito arremessos. Pegamos um atlap. Pegamos outro. Escapou. Pegamos um thumb. Brigou, 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 brigou. Trouxe para vocês verem. E agora pegou mais um. Um. Eu acho que é um pacu. Porque... Vocês vão usar e embora? Pegou, pessoal. Pegou. Pegou. Não sei o que que é não. Tô. Eu acho que é um pacu. Porque ele vai ficar. E aí. E aí. Garoto. Um monstro, hein? Olha. Olha, pessoal. O que é isso? E aí. E aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente faz com muito carinho para vocês Se vocês estavam querendo vídeos com conteúdos diferentes Não é minha especialidade Mas dá para pescar Qualquer um pesca Se eu pesquei, você pesca também Não esquece de acessar o site da loja Vou deixar todo esse material aqui Embaixo no link É só você clicar e dar uma olhada No www.espaçopesca.com.br Vale muito a pena E não deixa de vir para cá É uma ótima opção para você pescar Você viu que é frenético Tem peixe demais a conta Lugar legal para caramba Ah PG, mas eu não sei pescar O Fábio está aqui Pede auxílio para ele Mostra para você Te ajuda, monta para você E você vai fazer uma pescaria muito, muito, muito bacana Farinha Midori Molinete Midori Linha, todo o material Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, um abraço Fui pessoal Tchau 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 Tchau